Bom dia, está no ar mais uma teleconferência do MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Hoje vamos falar sobre o BPC na escola, atualização e orientação para a operacionalização do programa. Para discutir esses temas, nesse primeiro bloco, convidamos Maria José de Freitas, que é diretora do Departamento de Benefícios Assistenciais da Secretaria Nacional de Assistência Social. E você que nos assiste pode participar dessa teleconferência enviando as suas perguntas para os telefones 61-3799-5478 e 3799-5481. Pode também enviar o seu e-mail para o endereço tele-mds.gov.br. As perguntas serão respondidas por nossos convidados no último bloco do programa. Bom, vamos então começar a nossa conversa. Bom dia, Maria José. Obrigada pela sua participação conosco nessa teleconferência de hoje. Bom dia. Agradeço a oportunidade de estarmos aqui falando desse programa. Bom, então para a gente começar, o que é exatamente o BPC na escola? O BPC na escola é um programa que foi criado para incentivar condições para que crianças e adolescentes até a idade de 18 anos, que são beneficiários do benefício de prestação continuada da assistência social, que é conhecido como BPC, e essas crianças e adolescentes são com deficiência, para que eles tenham condições de acesso e permanência na rede de ensino comum, pública, e que também possam acessar os demais serviços das políticas públicas a que têm direito. Em 2007, foi feito um pareamento entre a base de dados do BPC e o cadastro, o censo escolar. E foi identificado que dos 340 mil beneficiários à época, apenas 30% estavam na rede de ensino, estavam matriculados na rede de ensino. Percentual muito baixo. Então, foi instituído esse programa pelo governo federal, contando com a participação do Ministério de Desenvolvimento Social, o MDS, o MEC, a Secretaria de Direitos Humanos e o Ministério da Saúde, de forma articular a ação dessas políticas, junto com os demais entes federados, portanto Estado, Distrito Federal e Municípios, Exatamente para identificar quem são esses beneficiários do BPC que estão dentro da escola, estão fora da escola, identificar o que dificulta esse acesso à escola ou a sua permanência na escola, e aí desenvolver estratégias de ação para modificar esse quadro de tão baixa matrícula escola que existia à época. Esses beneficiários, eles são beneficiários do BPC, porque eles pertencem à família com per capita inferior a um quarto salário mínimo, que é o critério de elegibilidade a esse benefício da assistência social. E tem uma deficiência, que é uma deficiência significativa. A importância de desenvolver um programa como esse é exatamente para dar garantia a esse direito constitucional, que é acesso à escola, independente da condição de deficiência da criança ou do adolescente. E qual que é a importância do BPC na escola dentro do SUAS? O SUAS, ele trabalha com a perspectiva de que as ofertas que ele faz ao cidadão, através de serviços, programas e benefícios, sejam feitas de forma articulada e que também seja articulado com as demais políticas. E o programa BPC na escola, ele é, se configura como uma estratégia importante dentro dessa perspectiva. de forma que a segurança de renda que o BPC representa na vida dos beneficiários, que no caso é um pagamento mensal de um salário mínimo para essas crianças e esses adolescentes, como também para os idosos que têm direito a esse benefício. Então, para além da segurança de renda, é importante que as políticas públicas e aí a assistência social identifique as demais necessidades que essas pessoas têm, de forma a garantir uma completude da proteção social. Você disse que o BPC é para crianças e adolescentes. É até completar o ensino fundamental ou a possibilidade do BPC continuar, por exemplo, se esse estudante pretende continuar uma faculdade, alguma coisa assim? No caso da pessoa com deficiência, na verdade, nós não temos limite de idade. No caso do idoso, tem a referência de ser a partir de 65 anos. Para a pessoa com deficiência, não tem limite de idade. O programa BPC na escola é que foca essa faixa de idade até 18 anos, porque é a faixa de ensino fundamental e de ensino médio. Então, é a faixa de ensino obrigatório. Então, por isso que esse programa, ele foca essa faixa de beneficiários. Mas, na verdade, o benefício atende a qualquer idade, no caso da pessoa com deficiência. A gente está falando da importância dentro do SUS, Sistema Único de Assistência Social. Agora, eu queria que você falasse também um pouquinho da importância do BPC para garantir realmente esse direito à educação a essas crianças e adolescentes com deficiência. Nós temos, hoje, uma segunda fase desse programa, que deu início em 2008. E aí tivemos mais de 51 municípios que aderiram ao programa. E, através desse processo, foi possível fazer uma identificação da situação de em torno de 200 mil beneficiários que foram visitados. Então, agora, nós estamos em uma segunda fase, que é exatamente para possibilitar que todos os municípios do país façam adesão ao programa e a gente possa alcançar um número maior de beneficiários, de forma que a gente possa identificar as barreiras do seu acesso à educação e possamos trabalhar em direção de superar essas barreiras. Esse programa ganhou uma visibilidade, uma importância, e daí ele passou a ser uma das ações incluídas no plano Viver Sem Limite, que é um plano que foi lançado no final do ano passado, pela presidente Dilma, e que tem como propósito promover os direitos das pessoas com deficiência. E é um programa, um plano, aliás, que envolve ações de diversos ministérios, estruturado basicamente em quatro eixos. Um eixo é voltado ao acesso à educação, o outro é da saúde, o outro é da inclusão social, e o quarto é da acessibilidade. E no acesso à educação, o BPC, ele comparece como sendo, o programa BPC na escola, comparece como sendo um dos programas principais, exatamente com essas metas de ampliar para todos os municípios do país e incluir os novos beneficiários, né, que vieram, se foram inseridos no programa, e também os beneficiários dos outros municípios que não participaram da primeira etapa do programa. Você falou que o BPC começou em 2008, de lá para cá já é possível observar algumas mudanças que ocorreram em função de se aderir, dos municípios terem, então, aderido a esse programa dentro das escolas, atendendo aí essas crianças e adolescentes? Sim. A época que nós fizemos esse primeiro cruzamento da base de dados, né, do BPC com o censo escolar, e que identificamos que apenas 30% estavam inseridos na escola, o último pareamento que a gente fez, né, que foi de 2011, com a base de dados de 2011, então, nós já verificamos que dos 440 mil beneficiários nessa faixa de idade que temos no BPC, 68% estão matriculados. Portanto, assim, é um resultado espetacular esse trabalho, né, de divulgação, de identificação e de mobilização das políticas públicas, no sentido de realmente garantir o acesso à escola. Como que tem sido esse trabalho? Porque justamente essa talvez seja a maior dificuldade que se tenha, é justamente achar essas crianças e esses adolescentes, fazer com que esses municípios participem do programa, que são, até agora, já mostrou um resultado que você mostrou de 30% para 68%, percentual relativamente expressivo, né. Mas como que tem sido esse trabalho de vocês para superar aí essas dificuldades? Tá. Então, primeiro, é preciso haver uma mobilização dos municípios, porque é importante contarmos, né, no âmbito dos municípios, com o envolvimento da área da assistência social, da educação, da saúde, direitos humanos, que, por sua vez, né, eles formam um grupo gestor, que, por sua vez, eles têm que desencadear uma ação para dentro do município, que envolve outras áreas também. Envolve a área urbanística, que é preciso melhorar o acesso à escola, envolve a parte do transporte, que é preciso que haja o transporte para essas crianças, né, porque são identificadas diversas barreiras e diversas ordens, né. Então, esse trabalho conjunto é que realmente faz com que há uma mudança, né, que realmente crie condições diferenciadas para que essas pessoas com deficiência passam a ter o acesso à escola e também a outras políticas. Então, inicialmente, é feita essa mobilização dos municípios, né, instituído o grupo gestor, um grupo também que vai estar fazendo as visitas a cada um desses beneficiários, né, identificar essas barreiras e depois, realmente, trabalhar essas situações que são encontradas, que são identificadas, né. São mudanças, então, estruturais, né, do município, há mudanças pedagógicas, há o acompanhamento para se atender o tipo de deficiência diferente, porque vocês vão encontrar crianças e adolescentes com necessidades variadas. Como é que é feita essa adequação? Há participação específica do MDS por meio desse programa, nessa questão, por exemplo, pedagógica, de estrutura ou não? Essa área pedagógica, né, fica por conta do MEC, né, que tem desenvolvido um trabalho fundamental no sentido da inclusão, né, da educação inclusiva, né. Então, tornando a escola mais acessível para as crianças e adolescentes com deficiência. Nesse sentido, tem havido um investimento na estrutura física da escola, tornando, né, a escola mais acessível. Hoje, 22% das escolas públicas já tem uma plena acessibilidade, né. Há 10 anos atrás, apenas 2% tinha acessibilidade. E a cada ano há um volume de recurso bastante importante que tem sido investido, né. O plano Viver Sem Limite, ele vem trazendo mais recursos também para investimento na escola. Há da mesma forma que é feito o investimento também para os professores, né, para preparar os professores também. Então, 78% dos professores hoje já passaram por alguma formação, né, para saber como inserir uma criança com deficiência nas suas diversos tipos de deficiência no ensino, né. Também foi instalado também salas de múltiplos recursos, né, também nas escolas, o que favorece também aí a aprendizagem. Então, esse investimento da educação, na área do SUS, da assistência social, também já mencionei, né, que o envolvimento que se faz para identificação das barreiras, trabalhar as barreiras do ponto de vista atitudinal que é encontrado no âmbito da família, né, que não acredita que a criança possa aprender. Então, na área da saúde também, ampliado a possibilidade de acesso a órteses e próteses, né, a processos de reabilitação clínica, todo esse investimento... Essa questão tem que ser multissetorial mesmo, né? Tem que ser, tem que ser. É uma ação intersetorial. Você disse que, Maria José, que há um monitoramento, que há um acompanhamento desse trabalho. É feito pelo Ministério e já se percebe, por exemplo, o que muda na rotina dessas crianças, desses adolescentes, a partir do momento que eles são atendidos pelo programa? Tá. Bom, esse acompanhamento, né, que é feito no âmbito do SUAS, né, ele é bastante importante aí, exatamente para trabalhar esse acesso às políticas, né, não só a política da assistência social que vai trabalhar ali, ofertar serviços, né, no âmbito do convívio, de ampliar o convívio familiar, comunitário, trabalhar no sentido de ampliar a autonomia dessas crianças, desses adolescentes, como vinculá-los, né, a esse... aos equipamentos da assistência, também das demais políticas. Então, esse... essa condição, né, que são identificadas nas famílias, eles são trabalhadas, né, pela assistência social e também pelas demais políticas, né? É um complemento que se faz ao fato de se aderir ao programa, porque a ideia que se tem é o seguinte, eu tenho que aderir ao programa, mas não é exatamente... não é só isso. A partir daí, eu tenho um complemento de ações, de políticas públicas que vão me dar sustentabilidade, que vão me dar sustentação para eu realmente me desenvolver, enquanto, né, criança e adolescente. Né, a partir do momento em que... não é só o recurso financeiro que eu quero dizer, há uma série de outras atividades complementares que vão garantir que esse programa vá adiante. Sim, sim, exatamente, é o que eu estava dizendo, né, que essas crianças e adolescentes, eles já têm essa segurança da renda através do BPC, do Benefício de Prestação Continuada, né, através de um salário mínimo, e esses programas são estratégias, exatamente, o programa BPC da escola é uma estratégia importante para promover esse acesso à política pública. Você que nos assiste pode mandar suas perguntas, sugestões, dúvidas, pelos telefones 613-799-5478 ou 5481. Se quiser também, pode mandar um e-mail tele-mds.gov.br. Bom, existem no país aproximadamente 140 mil crianças e adolescentes com deficiência que são beneficiários do programa BPC que estão fora da escola. Bom, portanto, todos os municípios devem participar do processo de adesão do programa BPC na escola para eliminar as barreiras e promover o acesso destes beneficiários à escola, garantindo, então, o direito à educação. Neste segundo bloco, eu converso com a coordenadora-geral de acompanhamento de beneficiários do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Elíria Credidio, que vai falar para a gente como que os municípios devem fazer, então, para aderirem ao programa. Bom dia, Elíria. Obrigada pela sua participação conosco. E a minha primeira pergunta é exatamente essa. Como que os municípios fazem a adesão ao programa BPC? Ok. Para aderir ao programa BPC na escola, é necessário que o prefeito faça isso. Ele faz um preenchimento eletrônico de um termo de adesão no sistema do BPC na escola, um sistema informatizado que está disponibilizado na página do MDS. Então, é necessário para que o prefeito faça essa adesão que ele esteja vinculado ao sistema de autenticação e autorização e isso deve ser feito pelo gestor da assistência social, que vincula o prefeito para que ele possa entrar no sistema e preencher o termo de adesão. Então, para isso é necessário também que os dados do prefeito estejam atualizados no Cade Suas. Todos os dados devem ser preenchidos no Cade Suas, no cadastramento do prefeito no Cade Suas, inclusive daqueles campos que não são obrigatórios, como determinados documentos, dados de e-mail. Então, é necessário que todos os dados sejam completos para que ele possa entrar no sistema do BPC na escola, cujo endereço é aplicações, aplicações sem cedilha e sem til, ponto mds.gov.br, barra BPC na escola. Então, é lá que se entra para fazer adesão. Então, o prefeito, já vinculado ao SAA, que é o Sistema de Autenticação e Autorização, ele entra, preenche os dados e sai impresso, então, o termo de adesão do município. No caso do Estado, é o governador que faz essa adesão. E quando ele preenche esse termo de adesão, automaticamente é feito esse cadastro do município ao programa? Isso, é dessa forma que se vincula, que o município adere ao programa BPC na escola e vai ter acesso, então, a todas as etapas do programa. Como é que funciona a questão de prazos? Há uma data específica? Há um prazo limite? Qual que é o período aí para adesão? Então, nessa etapa da adesão, nessa nova etapa de adesão que abrimos a partir de setembro de 2011, não foi estipulada uma data limite, mas a expectativa é que todos os municípios, todos os estados e o IDF façam adesão ao programa. Atualmente, nós estamos já com todos os estados, o Distrito Federal, 1.753 municípios já aderidos ao programa. E a nossa intenção é que todos os municípios façam essa adesão até 2014. Foi estabelecido, tem uma data específica, mas foi pactuado na Comissão Intergestora Tripartite, da Assistência Social, um prazo para 2012, que até junho, 30 de junho de 2012, 2 mil municípios façam a adesão ao programa. No final do mês, tá? No final do mês, isso mesmo. E aí até julho de 2013, mais 3 mil municípios e até julho de 2014, os demais municípios. Mas é importante lembrar que quanto mais cedo se fizer a adesão ao programa, melhor o estado, os municípios se organizam para as etapas subsequentes à adesão, para que efetivamente possam participar das etapas de capacitação, de formulação do grupo gestor, de aplicação do questionário, de identificação de barreiras. É importante que os municípios façam o mais breve possível, para que possam participar dessas etapas. Aqueles municípios que já aderiram, por exemplo, no início do programa em 2008, eles precisam de renovar essa adesão ou essa adesão, essa renovação é feita automaticamente? Como é que funciona? Não, há necessidade dos municípios que aderiram em 2008, que foi a primeira etapa de adesão nossa, onde tivemos 2.622 municípios aderidos, os estados, o DF, nessa primeira etapa. É importante que eles renovem essa adesão da mesma forma. O prefeito entra no sistema do BPC na escola, preenche os dados e gera o termo de adesão. Eles renovam, então, esses municípios, renovam os compromissos que fizeram em 2008. E também nessa etapa de adesão, a expectativa é que os novos municípios também participem. Então, é para todos. Esse processo de adesão, que foi aberto a partir de 2011, é para todos os municípios, para todos os entes federados. Então, partimos da adesão, o prefeito já fez o termo de adesão. A partir daí, quais são as outras etapas? Você já citou algumas delas, mas como é esse passo a passo? Isso. Após a adesão, então, o município vai, já está disponibilizado lá no sistema, um campo para a inserção do grupo gestor. O município se organiza, assim como o Estado também, ele se organiza para instituir um grupo gestor do programa, que são representantes das políticas de assistência social, de saúde, de educação e de direitos humanos. Então, esse grupo gestor é o que vai, então, gerir o programa no âmbito do município e no âmbito do Estado. É também necessário que se institua uma equipe técnica que vai a campo aplicar o questionário de identificação de barreiras, que é uma importante etapa do programa BPC na escola, o levantamento das dificuldades para o acesso e a permanência na escola. Então, essa equipe técnica, com representantes também de diversas políticas, com instituído, com os recursos que o município tem, tem um coordenador. E no campo lá do sistema do BPC na escola, onde tem o grupo gestor, se inserem os dados cadastrais do grupo gestor e também do coordenador da equipe técnica. Então, esse coordenador é que vai organizar a capacitação, a aplicação do questionário, as visitas domiciliares e a aplicação do questionário. Uma próxima etapa seria, então, a capacitação dessa equipe técnica, desse grupo gestor, dessa equipe técnica. E aí, então, é que se imprime o questionário, que está também disponibilizado no sistema do BPC na escola, com a relação, a listagem de todos os beneficiários daquele município que devem ser aplicado o questionário. E aí, se realizam as visitas domiciliares e aplica-se o questionário e se insere essas respostas do questionário no sistema do BPC na escola. Essas seriam as etapas subsequentes até a aplicação do questionário. A gente falou, então, da formação do grupo gestor, que é o primeiro passo, logo após o termo de adesão, e, na sequência, a montagem dessa equipe com esse coordenador técnico. A responsabilidade de se montar essa equipe também seria desse grupo gestor, seria da prefeitura? E como que é montado esse questionário? A responsabilidade da equipe técnica, na formação da equipe técnica, é uma responsabilidade que o grupo gestor assume. Então, ele define quem são essas pessoas que vão a campo aplicar o questionário. Pode ser representantes da área da saúde, por exemplo, os agentes comunitários de saúde, podem ser educadores, podem ser estagiários da área da assistência social, da área de humanas, supervisionados pelas universidades. Então, o município se organiza para formar essa equipe técnica. E dá a essa equipe uma capacitação específica para esse questionário? Isso. Então, a questão da capacitação para aplicação do questionário é extremamente importante. Nós estamos, é o MEC, o Ministério da Educação, que está organizando a capacitação estadual. Primeiro é feita uma capacitação com os gestores locais organizada pelo Estado. O MEC está organizando essa capacitação e são os secretários de educação estadual que fazem essa inserção do Estado para receber essa capacitação no plano de ações articuladas do MEC. E que organiza, então, esta capacitação para o grupo gestor dos municípios, os representantes das quatro áreas, para passar por esta capacitação. O grupo gestor, sendo capacitado pelo Estado, ele vai, então, multiplicar esta capacitação que ele recebeu, passou pelo curso de formação e vai, então, capacitar a equipe técnica que vai a campo aplicar esse questionário. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão dos recursos. Como que o Ministério faz o repasse desses recursos para o município? Como que o município deve aplicar esse recurso? Ok. Só voltando um pouco para a questão da capacitação, no caso do MEC, os recursos para a capacitação que o Estado organiza para os grupos gestores locais, o recurso, então, vem do MEC. E é necessário, então, que faça essa inscrição no PAR, o plano de ação articuladas, para receber esse recurso e que o Estado, então, se organiza para promover esse curso de formação e capacitação para os grupos gestores. No caso do MDS, a questão do recurso vai para a aplicação do questionário. Então, também já foi pactuado na CIT, Comissão Intergestora Tripartite da Assistência, na reunião de março de 2012, foi pactuado o valor de R$ 40,00 para o questionário aplicado, então, feita a visita domiciliar, aplicado o questionário e inserido no sistema. Então, R$ 40,00 para cada questionário aplicado e inserido no sistema. Como que o município se organiza para fazer a aplicação desse questionário? Quer dizer, ele tem que ter uma linha de trabalho para aplicar esse questionário. E para quem se aplica esse questionário? Então, o questionário é aplicado para os beneficiários do PPC, nessa faixa de idade, de 0 a 18 anos, e aqueles beneficiários que ainda não tiveram o questionário aplicado na etapa anterior, então, para aqueles que estão inseridos lá na listagem, né, para aplicação do questionário, que não tiveram a aplicação anterior. Então, para quê? Para que se identifique quais são as barreiras que esses beneficiários estão encontrando para acessar a escola. Não só acessar, não só se matricular na escola, mas também para... Para lutar, né, permanecer. Para permanecer, né, porque é sabido que quanto mais avança, né, o nível de escolarização, maior a evasão escolar e também para as pessoas com deficiência, no caso, os beneficiários do PPC também. Então, é importante conhecer qual é a realidade dessas crianças, desses adolescentes que também já estão na escola, né, quais as dificuldades que eles estão encontrando para permanecer na escola. E é extremamente importante ter esse dado, porque em cima dessas informações é que se organizam, então, diversas ações para que se superem essas dificuldades. Com esse questionário, justamente o resultado que esse questionário traz para vocês, quais são, se poderia acertar algumas, por exemplo, que seriam as principais observações que foram feitas por meio desses questionários? Algum exemplificar, por exemplo, apontar algum aspecto que foi observado nesses questionários? Sim, na primeira etapa da aplicação do questionário, né, na primeira adesão, nós tivemos diversas barreiras identificadas, né, especialmente na questão do, por exemplo, do acesso, né, da criança no caminho de casa até a escola. Então, dificuldades em termos de acessibilidade, do transporte dessas crianças, dificuldade de ter um acompanhante para que levasse essa criança até a escola. Então, esse foi um dado levantado. Não tem quem leve a questão do cuidado, né, as pessoas não terem um acompanhante. A questão do acesso às políticas, né, de saúde especialmente, né, acesso às questões de prótese e órtese, dos recursos em termos de saúde. A questão da necessidade de um trabalho com a família, né, que muitas vezes tem receio de colocar essa criança na escola, com receio de violência, com receio, né, de que essa criança seja discriminada, ou porque muitas vezes não acredita que essa criança possa ter um aproveitamento, né, na escola. Um pouco também a questão da família, que tem receio de perder o benefício porque está matriculando na escola, ainda na concepção de que o benefício impede, né, que a criança vá para a escola ou que participe de reabilitação, uma concepção errônea, né, porque o benefício vem justamente para que a criança, né, para que a pessoa, o beneficiário possa se desenvolver, ter autonomia, né. Então, são diversas questões que foram já levantadas, né, e que estão sendo trabalhadas essas questões, através dessas ações intersetoriais, para a superação dessas diversas barreiras. E que mostra a importância da adesão dos municípios, né. Sem dúvida nenhuma, né, então, o que é importante porque nós temos crianças e adolescentes fora da escola, beneficiários do BPC, né, com deficiência fora da escola, em todo o Brasil. Então, é importante que os municípios participem, levantem essas informações, né, dessas dificuldades, se organizem para que se cumpra a lei, porque a criança com deficiência, o adolescente com deficiência, é direito dele estar na escola, é obrigação do município colocados. E o BPC na escola vem para auxiliar, né, o município nessa missão, né, de colocar todos na escola, oferecendo o apoio, né, técnico, financeiro, né, da União, dos estados, para que isso possa acontecer. Líria, obrigada pela participação com a gente aqui no segundo bloco. Lembrando, então, que a Líria volta com o quarto bloco, justamente para responder aí as perguntas que podem ser enviadas pelos telefones 613-799-5478-5481, pelo e-mail tele-mds.gov.br. A gente volta já já. Música 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 Música